Oi, meus amores! Vamos para o português? Então, página 53, português ao laranja claro, tá? Então, momento da ortografia, conhecendo a letra X. Depois de estudar a lenda da mandioca, a professora Kátia comentou com a turma que essa lenda foi criada por um povo indígena brasileiro. Ela comentou também que no Brasil existe uma grande diversidade de etnias e mostrou imagens de dois indígenas e o nome dos povos dos quais eles fazem parte. Então, etnia, o significado da palavra, é grupos e de indivíduos que compartilham os mesmos costumes, as mesmas origens, tá? Língua, história, cultura. Então, a gente tem aí o xerente e o xavante. E no desafio diz assim, Você já tinha ouvido falar nesses dois povos? O xavante é mais conhecido, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Com os colegas, leiam em voz alta os nomes desses povos indígenas. Depois, contorna a letra inicial desses nomes. Então, vocês irão aí em casa fazer a leitura. Xerente e xavante. Irão pegar um lápis de cor, tá? Qualquer cor e circular a letrinha x da palavra xerente e o x da palavra xavante. Tá bom? Depois, ficou curioso? O xerente e o xavante falam dialetos de uma mesma língua, que pertencem à família G. O xerente se mantém com vitalidade. As crianças até 5 anos só falam a língua indígena. Os adultos a utilizam em todos os contextos da vida cotidiana nas aldeias. Quando conversam com não-índios, falam fluentemente o português. Então, dialetos é variedade de uma língua e fluentemente é quando você tem a facilidade de se comunicar, de fazer, tá bom? E é um texto que está disponível no site que tem aqui. Povos indígenas no Brasil xerente. Dando sequência. Um aluno da professora Kátia falou que a letra inicial dos povos indígenas é a letra inicial do nome dele. Leia os nomes a seguir e pinte o nome desse aluno. Então, vocês irão pegar o lápis de cor e pintar o nome desse aluno. Então, tem que começar com a letra X, tá? Então, nós temos Bernardo, Davi, Eduardo, Xavier e Toshio. Então, nós iremos pintar Xavier, tá? Vamos treinar a escrita dessa letra. Preencha as letras a seguir usando bolinhas de papel. Então, vocês irão fazer aí. Pegar qualquer folha, qualquer papel que vocês tiverem em casa, tá bom? Fazer as bolinhas e colar nas letrinhas, tá? Então, a gente tem o X maiúsculo e minúsculo, letra cursiva e letra de forma, tá bom? Letra bastão. Agora, pratique o traçado cursivo, maiúsculo e minúsculo dessa letra. Então, aqui também vocês já sabem fazer, né? Vocês irão treinar o traçado. Jogo rápido. Um, observe as palavras a seguir, contorne a letra X que aparece em cada uma delas. Então, enxergar. Então, vocês irão pegar aí de novo um lápis de cor e circular, tá? Então, o X aqui. Xarope, lixo, baixo, enxugar, faixa, puxar, mexer, xingar, mexicano, mexerica e xampu, tá? Então, vocês irão circular todas as letrinhas X, tá bom? Dois, pinte as figuras a seguir, depois encontre no quadro as palavras que nomeiam cada uma das figuras e escrevas abaixo delas. Então, vocês irão pintar as imagens, tá bom? E no quadro aqui, nós temos o nome de cada figura apresentada. Então, por exemplo, coxinha. Então, vocês irão pegar a palavra coxinha e escrever embaixo da imagem, tá bom? Bruxa. Vai pegar a palavrinha bruxa e escrever embaixo da imagem. Xícara, abacaxi, xampu e bexiga. Tudo bem? Tem que colorir, tá, pessoal? O professor vai ditar algumas palavras, ouça-as com atenção e escreva-as a seguir. Então, vamos lá. Eu vou fazer o ditado e vocês irão escrever aí, tá bom? Então, vamos lá. Enxerido. Vou repetir. Enxerido. Enxerido. A próxima. Frouxo. Frouxo. Depois. Enxoval. Quando eu levo a língua lá para o céu da boca, é o L no final, tá? Enxoval. A próxima. México. México com letra maiúscula, tá bom? Porque é o nome próprio, é o nome de um país, tá? Graxa. Gra-xa. Feixe. Feixe. Não é peixe, é feixe, tá? Luxo. Luxo. Puxou. Puxou. Aí, termina com U, tá? Enxame. Enxame. E a última. Chadrez. Chadrez. Termina com a letrinha Z, tá bom? E depois, no dicionário, com a ajuda do professor, procure no dicionário as duas palavras a seguir. Depois, marque com um X a palavra que está relacionada ao jogo de xadrez. Então, eu tenho cheque com um X. E eu tenho cheque com CH. A palavra que está relacionada ao jogo é o cheque com um X. Cheque com CH é o cheque de papel lá do banco. Tá bom? Então, vocês irão fazer um X aqui, ó. Tá bom, pessoal? E depois, no sequência, vocês irão montar a sílaba. X mais A, o chá. E vão completar a linha. Depois, irão formar a sílaba CH, né? CHI, CHO, CHU. E completar a linha. Tá bom? Então, português, a gente vai ficar por aqui. Tá? E não vão reclamar que hoje tem bastante lição. Tá, pessoal? Beijo. Até a próxima.